A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Independência, que aconteceu entre os dias 4 e 7 de setembro. Foram realizados mais de 38 mil testes do bafômetro, sendo que pouco mais de mil motoristas foram impedidos de dirigir por estarem sob o efeito do álcool. Outros 151 foram presos por embriaguez. As ações de educação para o trânsito realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país alcançaram diretamente mais de 25 mil pessoas. De Brasília, Leandro Alarcô.